Como é bom ouvir a tua voz, ainda bem que atendeu Pensei que não quisesse mais me escutar Escolhido agora pra me desculpar Por ser parte e não souber te amar Por não valorizar o amor que Deus me deu Troquei uma noite por uma vida Beijei uma desconhecida Não dei valor ao teu amor Aquela marca de batom Disse que era número do meu amigo Me arrependo por ter mentido Eram duas da manhã Que você prefere o bazar E me disse adeus 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 Pra nunca mais voltar E me disse adeus 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 Pra nunca mais voltar Eu sei que fui eu que rei, mas eu peço perdão Não amo mais ninguém nesse amor, eu juro Lembra essas lindas tatuadas no meu peito, amor Quando você partiu, amor Quando você partiu amor, meu mundo desabou Quando voltares eu sei que vou chorar E nascerá um novo dia E a luz da felicidade não se apagará mais É como nunca mais respirar sem você aqui Quando você partiu amor, meu mundo desabou Me disse adeus 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 Pra nunca mais voltar Me disse adeus 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 Pra nunca mais voltar E sem lágrimas E sem lágrimas Vou tentar ficar Eu vou tentar ficar Pra te despedir Culpa do fui eu O meu amor é teu Vou tentar seguir Sem teus beijos Teus abraços Me encanto é você Sem dar sentido A minha vida Te amar Me dá prazer Me disse adeus 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 Adeus, pra nunca mais voltar Me disse adeus, 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 pra nunca mais voltar Tchau, tchau